O que eu tô te falando é porque as pessoas ficam, as pessoas ficam zoando e tal, e eu não quero ser motivo de tipo, ah, o Paulo tá dormindo com ela, e por isso o Pedro não faz nada, porque o Pedro fica com medo, e você é a mesma coisa. Eu acho que tudo ficaria ótimo se tivesse dava força dos maridos, mas é o que eu falo, o Pedrinho é mais, acho que é pegadinha, então não dá pra fazer. Esse moleque é uma pica, filho, ele dorme igual um velho, mano, olha esse cara dormindo, cara, caralho! Caralho! Mas eu tô gostando muito da minha conchinha com o Paulo, o Pedrinho é muito mais o meu tipo, disparado, mas eu converso aberto agora com o Paulo e tá encaixando. Caralho! Isso, galera! Não, 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 não. Estamos no outro dia já, hein, galera? E às vezes eu tô mais emotiva, porque eu não entendo a forma como ele se expressa, porque eu vejo... E ele tá lá, só comendo água. Eu vejo o Elis explicando comigo, sempre de uma forma de me julgando. Eu falo o que eu sinto, mas ele não entende, ele fala assim, não, mas eu não faço isso. Então a gente tá tendo esse tipo de problema. Eu tô arrepiado. Por que eu tô arrepiado, tá com frio? Então, por que não dorme aqui todo mundo? Todo mundo quer, Elis. Eu sei. Todo mundo quer, Elis. Eu tô achando que eu vou ter me falado. Que besteira. Você não entende o que, velho. Eu não entendi o que, velho. Não é porque eu fico com todo mundo que eu não crio laço, que eu não crio conexões, que eu não me apego. Eu tô apegada a ele, a Thay, o Gu. Só que são pessoas diferentes, cada um do seu jeito. Ai, eu não posso... Ai, tchau. Eu vou dormir ali. Me solta. Eu não tenho paciência. De verdade, eu queria ter, mas eu não tenho. Vai se f***. Ih. Ela mandou me f***, tá vendo aí? Essa interrogação é mesmo, mas eu não sei realmente qual é a intenção dela. A minha mãe sempre falou, não bate palma pra louco dançar. Você vai dançar sozinho. Ela mandou me f***, se eu mando ela se f***, todo mundo vai vir contra mim aí, ó. Vai, vai. E cara, na verdade, eu tô até hoje sem entender a Vicky, velho. Eu não gosto de demonstrar nada de sentir. Como é que foi exatamente o que aconteceu com o outro lado, mano? Exatamente, amigo. Te mento, assim. Você quer falar? Você quer falar? Desculpa. Pronto. Desculpa. Pronto. Quero entender mais, assim. Entender o que? A situação. A situação é que eu gosto de você. E o bêbado ficou emotivo. É maneirinho, é maneirinho. É maneirinho, é maneirinho de ver, é maneirinho de ver. Xiii, faz silêncio, faz silêncio que é legal, faz silêncio. Então, entendi. Então é só por isso, meu. Hoje de manhã eu me senti no direito de conversar novamente com ela pra poder tentar entender. Isso é um disfarço pra poder manter o clima da Carla. Eu? Não, não. Porque eu não sei ser diferente do que eu sou. O que a gente tem que entender é que não tem como conversar. Pazão, tira a mão do peru, paizão. Caralho, toca a mão no peru desde que começou a conversa, cara. Caralho, que parada é essa, cara? Por sair em situações em que alguém bebeu. Ah, tá bom. Então, ainda falei com você, amanhã a gente conversa. Tá bom, Lênia. Só que eu hoje tô sobre. Só que eu tô me sentindo igual a tua me sentindo outro. De alguma forma, estando bem, mano, não. Eu sempre me sinto mal, porque parece que eu sempre tô em lado. Se eu errei também, eu te peço desculpas. Também quero te pedir desculpas. Agora tá tudo bem. Tá bem, cara. Sabe por que que não tá bem? Sabe por que que não tá bem, cara? Porque eles não pediram desculpa por nada, tá ligado? Ninguém sabe o porquê que tá um puto com o outro. Eles pediram desculpa um pro outro. Não sabem o motivo. Provavelmente, na próxima vez, vai ter o mesmo motivo. E eles não vão saber direito. Eles não conversaram sobre isso. Eles só falam, desculpa também. Desculpa qualquer coisa, mano. Caralho, mas aí fodeu. Caralho, eles não falaram nada sobre o problema. Ela falou assim, fala, fala o que você queria falar. Aí ele, nada. Aí ela, eu só queria pedir desculpa. Porque, pô, ontem eu tava assim, agora eu tô assim também. Eu também peço desculpa.